Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. João Pereira da Luz, mais conhecido como João Paraibano. Foi um poeta repentista paraibano que viveu muitos anos em afogados da engazeira no sertão pernambucano. João nunca frequentou escola, mas sempre criou seus versos de improviso com muita facilidade. Foi um dos principais repentistas de todo o norte, nordeste e do Brasil. Ele nasceu no município paraibano de Princesa Isabel em 1952 e morreu em 2014. João é considerado um dos maiores cantadores de repente de todo o nordeste. Fez dupla por muitos e muitos anos com o poeta potiguar Sebastião Dias. João certa vez fazendo uma temporada fora do nordeste, cantando seu companheiro, seu parceiro, dizendo que voltava no dia seguinte. Depois já tinha feito umas duas semanas de cantoria. No dia seguinte voltaria para o seu estado, no nordeste. E o João improvisou. Ao passar em afogados, diga a minha esposa bela, que derramei duas lágrimas sentindo saudade dela. Tive sede, bebi uma e guardei a outra para ela. Era assim João paraibano. Uma facilidade incrível para fazer versos de improviso. Ele os deixou muito cedo e resta só a saudade. Mas nós vamos aí recitando algumas estrofes do grande cantador para que possa amenizar essa saudade. Convido a você para voltar sempre a este canal. Se não for inscrito, se inscreva. Deixe aí o seu like, o seu comentário. E também ative o sininho para que quando suba vídeo, você seja o primeiro ou a primeira a ser informado. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.